Vamos, eu vou orixar e vamos ver o próximo canal, vamos compartilhar o vídeo. Boa tarde, gente, e aí, como vocês estão? Tudo bem, gente? Espero que sim, que tá tudo bem, meu lado seja Deus. E aí, gente, eu sei que eu tô subindo aqui, né, dos stories, né? Tem um tempinho que eu não posto pra vocês, acho que tem tantos dias, né, que eu tô um pouco esquecendo de algumas coisas aleatórias, mas é porque ontem a gente foi congregar em Tapira, e a gente viajou cedo, ficou lá o dia inteiro, foi muito bom. Nunca vi nada pro canal, nem pros stories, mas foi muito bom, gente. Mas, o que acontece? Tô aqui fazendo um cafézinho da Sérgio, ó, vou deixar aqui pra vocês uma caixinha pra gente conversar um pouquinho, né? Tô com saudade de vocês, de conversar com vocês. Manda coisas legais aí pra gente conversar, pode ser qualquer coisa, tá bom? Beijo. Bom dia, pessoal. Passando pra desejar um feliz dia, muitas bênçãos, prosperidade, saúde. Gente, tô aqui ainda me recuperando, uma gripinha chata. Mas, ó, Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Oi, gente, bom dia. Gente, vim aqui contar uma novidade pra vocês. Esses dias eu falei pra vocês, né, que eu ia viajar, só que eu não contei o destino e hoje eu vim aqui pra contar o destino. Enfim, gente, eu vou viajar pra Poços de Caldas e já é amanhã. Eu tô super animada, por causa que eu tô tão ansiosa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa no meu novo já, mas eu tô tão animada pra viagem, tô muito ansiosa e já é amanhã. E eu vou começar a fazer minha mala hoje. Eu já tenho as roupas mais ou menos decididas, só que eu vou colocar elas no corpo, ver tudo como fica. Eu já coloquei a as roupa no corpo umas duas vezes pra ver como que fica, mas vou colocar de novo. Aí eu vou montar as roupas todas separadinhas que eu vou usar em cada dia. Enfim, gente, eu vou começar a arrumar a mala. E eu tô super animada, meu Deus, já falei, né? Mil vezes que eu tô super animada. E, enfim, vou deixar também uma caixinha. Se vocês querem fazer alguma pergunta sobre a viagem, eu vou responder. Ou vou tentar, pelo menos. Pronto, gente, depois de mil anos, né, o vídeo saiu no canal. Meu Deus do céu, acabei de ligar aqui de novo lá na internet pro pessoal mandar o técnico. Eles já vieram de manhã e, assim, gente, não resolveu nada. Então, mandei vim aqui de novo, porque não tem como. Como eu ver o vídeo, né? Acaba atrasando tudo, né, do trabalho. Então, eles vão vim aqui de novo pra ver o que que é isso. Espero que dessa vez consiga resolver, né? Mas que bom que o vídeo já tá no canal. Então, corra lá pra assistir. Espero que vocês dêem muita risada e se divista bastante, tá bom? Descontrair um pouquinho, né? E é isso. Espero muito que goste. Agora eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu não sei nem o que eu vou fazer hoje. Enfim.